Bate palma aí! Alô do Grêmio! Levanta a mão aí, gente! Levanta a mão! Bate 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 a mão! Bata o Grêmio! E sua diretoria! É tudo por ti, meu querido! A bola tá rolando, hein! Alô, titinho! Alô, Fabinho! Cante casamento de nada! A maior família Ficou a mão do meu Brasil Mas o meu coração pulsa A porta, a bandeira girar Vou deixar a perda nesse salão Todos o patrilhão E o Jânio vem na guarda Católico em copos de cores Embalados pela bateria Manhãs com missão de frente A nossa unidade me guarda Eu vou dar Se quem lutou Como ideal Grandes e mortais Vivos na memória E fazer parte da nossa história Essa tarde me faz Recordar Se quem lutou Como ideal É desigual Vivos na memória E fazer parte da nossa história E fazer parte da nossa história Que nós jamais poderão me ver Alô Chico Que nós jamais poderão me ver O que que tem? Que nós jamais poderão me ver O que que tem? Levanta a mão aí, levanta a mão aí Passa energia pra independente, passa energia Olha o Bola 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 Filho Entre detente Até morrer Querido, Alô Danilo Zamboni Família, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento Olha para o seu amigo, para o seu irmão Chegamos forte, chegamos unidos Somos a maior família tricolor do Brasil Bateria, ritmo forte, coração da escola Somos 13, para cima deles Alô gente É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento O momento mais jovem nossas vidas O momento único da nossa escola O momento da gente mostrar tudo aquilo que a gente fez no longo desses dois anos Eu sou mais vocês independentes E hoje a gente vai cantar por todos, por todos que aqui já não estão mais Alô Sumira Alô Gersinho Alô Thaís Esse carnaval é para vocês Esse carnaval é para vocês Alô presidente Batata Muito obrigado por tudo que você vem fazendo à frente da nossa agremiação Alô Como o Rafa diz Você é independente, a independente é você Olha minha diretoria Olha o nosso carnaval como tá lindo aí Está chegando A maior família tricolor do Brasil E tem que respeitar Do Pai Santu para o mundo Do Pai Santu para o mundo Que show Que show Que festa linda Paga na mão 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 Olha a vida Vamos nessa gente Quem tem orgulho de ser independente faz barulho Gente O troféu está do outro lado da pista Vamos buscar esse troféu independente Vamos buscar esse troféu independente Paga na mão Paga na mão Paga na mão Paga na mão Vamos invadir Vamos invadir Vai passar A nação tricolor Isso é independente Paga na mão Vem 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 Olé Vem 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 É hora de acordar e acertar nossos poderos Deixar ser sincero, quando o segundo tem que se libertar Foi o passado que eu convidou, o futuro corrisou Sem dizer a verdade, pra enxergar o espelho da mudança Resgatar a confiança da indenidade Que show, que show! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Não joga verde com sorriso Que lindo, que lindo, que lindo! Foi na balança pra manter esse batendo Não joga verde com sorriso Se liga da mensagem aí! É o quê? É o quê? Foi tanta desigualdade Foi cobrado na verdade A viver por um tris Mas, quando o papo desperta A ferida aberta E a cicatriz Chega de manhã O sofrimento Agora é o momento Da revolução Mostra a sua cara O meu Brasil Alta a camada Banjese Que show, que show! É o meu independente É o meu independente Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Vem, 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 vem! É o meu Deus Vem, 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 vem! Sexta, 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 Sexta Sexta, Sexta, Sexta